Olá, aventureiros digitais, sejam todos muito bem-vindos ao canal E-GameCast in the Game. E hoje, bom gente, já há algum tempo que venho pensando em como diversificar mais o conteúdo do canal e bem, tem sim sua importância quando falo nos vídeos sobre as mecânicas de jogo, sobre as fichas, classes e raças, enfim, sobre a tecnicidade do game, mas acho que está faltando conversarmos sobre a prática e algumas opiniões. É, falta opinião, coisa que todo mundo tem e que, muitas vezes, é o que gera o debate e o conflito de ideias. Deveras, muito importante, aliás, para que se obtenha crescimento e que se conheça novas opções e caminhos sobre algum tema ou assunto. Sendo assim, resolvi começar por este vídeo que acho que une os dois pontos, opinião e tecnicidade. Vamos falar, então, sobre as três melhores combinações de classes e raças no DDO para iniciantes. Segundo minha visão e opinião, que, aliás, não é a de nenhum especialista e, portanto, não é a palavra final sobre o assunto. Apenas minhas impressões baseadas no tempo de jogo e que observei certas questões. Neste vídeo, além de classificar aqui das classes e raças, vou também dar algumas dicas que funcionam muito bem para mim e que podem funcionar para outros players. Vamos tentar colocar quais as qualidades e deficiências dessas combinações e tentar explicar o porquê seriam as melhores para os iniciantes em DDO. Se esse vídeo der resultado que eu estou esperando, vamos passar a fazer sobre outros tipos de impressões. O game passa com suas qualidades e defeitos, como melhores missões, melhores raças especificamente, melhores classes e combinações, enfim, opinião de quem joga. Vamos lá, então? Vou classificar em ordem crescente as melhores experiências que tive no sentido deste vídeo, ok? Em terceiro lugar, Fighter Drow Fighters podem usar uma grande variedade de armas, todos os tipos de escudos e as armaduras mais pesadas. Eles também podem treinar com muito mais habilidade de combate do que as outras classes corpo-a-corpo. Possuem acesso a mais talentos do que qualquer outra classe e, como resultado, têm muitas opções de ataque na batalha, sendo uma classe totalmente editável nesse sentido. Frequentemente, eles concentram seu treinamento em um conjunto específico de equipamentos e se tornam mestres em seus próprios estilos de luta personalizados. Um Fighter pode ter sucesso na batalha de muitas maneiras diferentes, corpo-a-corpo e à distância. Caso opte por fazer um Arqueiro Fighter, por exemplo, você terá um Arqueiro com grandes defesas e com um dano físico absurdo, pois o mesmo pode se especializar neste tipo de ataque de uma maneira que não vi em nenhuma outra classe, com talentos específicos e a Árvore de Kensei, onde você pode aumentar gradativamente o dano dos arcos. As principais fraquezas na evolução de um Fighter são seus testes secundários. Ele só possui bônus de fortitude alto, pecando em reflexos e vontade e, óbvio, o não acesso às magias, já que é uma classe tipicamente de combate físico. É por isso que gosto de juntar esta classe com o Drow, pois essa raça possui muitos bônus relativos às fraquezas do Fighter. Ele possui bônus no atributo de destreza, por exemplo. Você não paga mais caro para ter e já começa com 10 pontos ao invés de 8, ajudando no reflexos. E ele também vem com a resistência à magia racial, que aumenta por nível, se acumula com outros bônus e ajuda na vontade, uma vez que irá bloquear muitas magias que poderiam te prejudicar nesse sentido. Os melhoramentos de um Fighter passam por Kensei, Star Wars, Defender e Vanguard, que em resumo são O Kensei domina o corpo, a mente, a arma e a vontade, ou seja, você terá um personagem especializado no uso de várias armas, inclusive algumas exóticas, e que compensa um pouco suas fraquezas, como esquivas e vontade. Star Wars Defender seriam guardas, cavaleiros, mercenários ou bandidos. Quando os defensores robustos, né, se colocam em uma postura defensiva, eles colocam todo o seu esforço para resistir qualquer inimigo, conflito ou ameaça que surge o seu caminho. O personagem que segue por esta árvore de melhoramentos estará construindo o que conhecemos como Tanker. Muito HP, fortificação e defesas altas de PRR e MRR. O Vanguard é um lutador de linha de frente, capaz de se curar enquanto luta, ficar mais forte à medida que o combate se prolonga e domina o campo de batalha. Um Vanguard é especializado em usar escudo e espada. Bom, pra você iniciante que quiser se aventurar no DDO sem ter muitas preocupações com regras iniciais de criação de personagem, manter-se vivo por mais tempo para explorar o game e ver como funciona, o Fighter Drow é uma boa opção na opinião deste que vos fala. Experimente e comente. Oh, no! Em segundo lugar, Paladino Humano. Paladinos são extremamente resilientes e têm um bom equilíbrio entre ataque e defesa. Eles protegem e dão suporte aos aliados melhor do que as outras classes corpo a corpo, fornecem alguma cura e impunham o poder do bem como uma arma poderosa. Paladinos podem causar dano extra em criaturas malignas, podem aumentar seus próprios salvamentos e podem usar Leor Hands para enviar energia de cura poderosa para os aliados. No nível 4, os Paladinos obtêm alguns feitiços úteis, que podem usar para ajudar a si mesmos ou ao seu grupo. Os Paladinos também têm habilidades que conferem imunidades a efeitos nocivos, como doenças e medo, e irradiam poderosas auras protetoras, que ajudam a defender todos os aliados próximos. Juntando então essa classe com o humano, tem uma coisa a serem observadas. Humanos no primeiro nível ganham talento extra, mais 4 pontos de skill e não sofrem nenhuma penalidade de atributos. Algo muito importante no Paladino, pois o mesmo precisa de um equilíbrio difícil de alcançar. Paladinos precisam de força, constituição, sabedoria e carisma. Percebe? Se forem fazer um bom equilíbrio entre esses atributos, você será mediano em todos e não excepcional. Sendo assim, o que eu geralmente faço é gastar o talento de primeiro nível, mais o extra em Exotic Weapon Proficience, Bastard Sword, e Shield Proficience, Tower Shield. A Bastard Sword é uma espada poderosa em D&D, sendo One Hand, dando um D10 de dano com crítico 19 a 20 vezes 2. E o Tower Shield confere a maior proteção dos escudos. Dá umas penalidades, mas você pode ir inibindo essas deficiências com talentos de escudo durante sua evolução. Gasto os 4 pontos de skill principalmente em Intimidação, para puxar o agro com competência. Outras habilidades marcantes para os paladinos são o Turn Undead, que mata ou tira de combate mortos vivos. Smite Evil, que dá dano extra em criaturas malignas. E Follower of the Fate, que te permitirá escolher uma deidade que irá conferir alguns bônus. Dentre as poucas fraquezas que tem um paladino, posso ressaltar que assim como Fighter, ele possui reflexos e vontades baixas, além do que sua lista de magias não é nenhuma Brastemp. Outro ponto a ser considerado é a dificuldade em manter equilibrados seus 4 principais atributos, pois todos são importantes para o bom desenvolvimento do que consideramos um paladino. Os melhoramentos de um paladino passam por Sacred Defender, Knight of the Chalice e Vanguard, assim como Fighter. O Sacred Defender foca em defesa e energia positiva. Sua cura e ataques que usem dessa energia terão bônus. Aconselho a encontrar uma Bastard Sword com dano extra do bem, alinhamento bom. Com esta árvore você terá uma instância de combate ativa chamada Sacred Defense, que irá evoluir à medida que você subir nessa árvore. Olha gente, opinião pessoal, mas com Tower Shield, mais armadura pesada, mais essa árvore de talentos com Sacred Defense ativo, é quase impossível você ser atingido por inimigos nos níveis iniciais. Knight of the Chalice é o clássico cavaleiro na luta contra o mal. Essa árvore de melhoramentos irá favorecer todas as habilidades do paladino que visam a destruição do mal e caos. No caso, não só mortos-vivos, mas também todo tipo de demônio e cultistas malignos irão sofrer na mão desse paladino. O Vanguard Paladino é, assim como o Fighter, um especialista em escudos, aumentando de maneira muito significativa sua habilidade nesse estilo de combate. Bom, pra você, iniciante, que quiser se aventurar no DDO com um paladino humano, eu aconselho fortemente a utilizar do esquema que descrevi acima com a arma exótica, Bastard Sword, mais um escudo de corpo, a árvore Sacred Defense. Eu, geralmente, faço assim e posso dizer que não me arrependo. Observação. Caso você queira, também é uma opção não investir no Tower Shield no início, mas sim na Dragon Mark of Passage, pois ela confere a magia Expedition Retreat, que aumenta a velocidade de deslocamento do seu personagem 25%, o que é muito útil no início também para acelerar as aventuras. Em primeiro lugar, o Bárbaro Anão. Os Bárbaros possuem uma força incrível e poder ofensivo. Eles não são tão blindados quanto os lutadores, mas podem absorver danos e entrar em batalha furiosa para subjulgar seus inimigos. Bárbaros são as feras do campo de batalha, frequentemente usando enormes armas de duas mãos ou duas armas ao mesmo tempo. Eles podem causar uma quantidade imensa de dano corpo a corpo. Ao aproveitar a fúria crua da natureza, os Bárbaros podem entrar em uma fúria de batalha que aumenta sua capacidade de luta a níveis extremos, mas eles precisam se recuperar depois. Os Bárbaros também têm a capacidade de ignorar ou absorver alguns ataques físicos recebidos sem sofrer danos. Isso é chamado de redução de dano, TR. E podem ajudar a compensar a falta de armadura pesada. Bom gente, o que dizer do Bárbaro? Se você souber jogar com ele direitinho, o que não é muito difícil, ele é praticamente um personagem imortal e que dá um dano absurdo. Um Bárbaro típico é a melhor opção para iniciantes porque ele é simples e eficaz. E o fato de ser anão se deve ao bônus que ele possui em constituição na sua árvore de talentos racial, e que é a principal característica do Bárbaro com a sua força. Inicialmente, eu consideraria como um Bárbaro um alto investimento em força e constituição. E o talento Resilience, que aciona uma instância de defesa contínua que aumenta todos os atributos secundários, fortitude, reflexos e vontade, em mais quatro. Ou o talento Two-Handed Fight, que você irá progredir depois para Improved Two-Handed Fight e Greater Two-Handed Fight, fazendo com que seu Bárbaro aumente em 60% a chance de acerto com armas de duas mãos. E ainda aumenta a escala de dano da arma em duas vezes, ou seja, se o seu machado está lá na descrição dele, que ele dá 2d12 de dano por acerto, com este talento inicialmente, o dano irá escalar para 4d12. Quando digo jogar direitinho com o Bárbaro, estou falando de dois detalhes. A Fúria, que é uma habilidade típica da classe e que confere aumento de força, constituição e vontade temporária, ou seja, invista tudo o que tem em talentos e habilidades de fúria. O segundo detalhe é a habilidade Tributo de Sangue, que é uma skill da Árvore de Talentos do Frenzied Berserker, onde você troca um ponto de constituição temporária por até mais 150 pontos de HP, quantas vezes quiser, até que sua constituição chegue a zero, o que eu não aconselho, e pode recuperar todo o gasto de constituição em um santuário de descanso. Virtualmente, isso torna o seu personagem imortal, pois toda vez que ele estiver próximo de morrer, basta acionar isso que ele continuará ativo, mesmo que o seu HP original tenha zerado. Já foram N as vezes que terminei Dungeons assim, com o HP zerado, mas com o Blood Tribute, ativo. As fraquezas do Bárbaro são as mesmas de todo o personagem Overpower Melee, assim como o Fighter e o Paladino, reflexos e vontades baixas, e a falta de magias que potencializem suas habilidades. Os melhoramentos do Bárbaro passam por Frenzied Berserk, Ocult Slayer e Havaier. O Frenzied Berserk é o guerreiro brutal, a insanidade da batalha e como uma droga viciante, eles devem constantemente buscar mais conflito para alimentar seu desejo de batalha. Basicamente, esta árvore aumenta o seu HP, força, constituição e resistência física. O Ocult Slayer é um assassino de casters, ou seja, magos, feiticeiros, druidas, enfim. A classe tem esse layout e, portanto, reforça as habilidades do Bárbaro que são fracas como a vontade, defesa contra elementos, CA e outros esquisitos para resistir bem a danos provocados por magia. O Havaier seria o viking invasor dos contos, aquele que está pela conquista e que sente prazer na destruição das estruturas. Na árvore de talentos dele, você irá beneficiar principalmente a fúria. Ele acionará a fúria em vários momentos de maneira automática e isso causará várias mudanças, como aumento de HP, causar medo, melhoramento de resistência e, claro, aumento de dano e constituição. Bom, pra você iniciante que quer se aventurar no DDO com o Bárbaro Anão, creio que seja a aposta mais certa, pois como já disse, Bárbaros são fáceis de utilizar, bastando um investimento inicial em força e constituição, uma arma de duas mãos e saber acionar fúria e tributo de sangue nos momentos certos. A combinação com o Anão é basicamente para ter mais constituição, pois quanto mais esse atributo você tiver, mais HP e acionamentos de tributo de sangue você terá. Outra curiosidade interessante é que caso queiram melhorar as defesas do seu imortal Bárbaro, o Anão trata a arma exótica Dwarf War Axe, que é o machado de uma mão, como uma arma de duas mãos para acionar o talento Two-Handed Fight. E sendo assim, tu pode usar um escudo, melhorando um pouco as defesas. Então, é isso gente, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Aproveite para debater sobre aí nos comentários, coloquem quais foram as impressões que vocês tiveram dessa classificação, se concordam com ela, se faltou algum detalhe que deixei de falar, ou se já tiveram experiências diferentes com essas classes. É bastante importante colocar para a galera o que vocês geralmente fazem e o que geram resultados positivos ou negativos nas experiências que tiveram com o jogo. Assim, podemos melhorar a impressão inicial de novos players, disseminando nosso conhecimento no game. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Dá aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Além, é claro, de me ajudar a fazer uma plataforma entender que o vídeo é relevante. Um muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Era só isso nesse vídeo e valeu!